A ideia é essa, retirar o telefone ou o uso do telefone celular no ambiente de aprendizagem, desde o momento que a criança chega na escola. Ela chegou na sala de aula, colocou o telefone na caixinha, fecha lá a caixinha. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, podcast de jogo rápido da LESC, que mostra o que os deputados e deputadas pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com a deputada Paulinha, do Podemos, sobre o projeto que regulamenta o uso de celulares nas escolas do Estado. Deputada, agradeço a sua participação e pergunto qual o objetivo dessa proposta. Bom, primeiramente quero agradecer a ti, João, e a ti, Ludmila, e o Parlamento, né, a LESC, que nos proporciona esse espaço. Mas, muito pontualmente, o que o projeto pretende, antes de tudo, é acolher a expectativa da sociedade. Eu acho que, sejam quais forem os temas pelos quais a gente advoga, a resposta do Parlamento tem que ser resolver problemas reais, fáticos. E está mais do que provado que o uso do celular na escola pela criança no ambiente escolar só traz prejuízo para a aprendizagem, para o desenvolvimento cognitivo, para a questão relacional. A gente começa a observar essa experiência pela primeira vez com mais qualidade numa viagem que nós fizemos uma missão em escolas dos Estados Unidos, que começaram a retirar o telefone da sala de aula, o uso dentro do ambiente escolar, por conta da situação da insegurança. E aí, outras experiências também já se seguiram aqui no Brasil, como o caso do Rio de Janeiro, e há uma diferença extraordinária na condição também de aprendizagem dessa criança, né? Porque o celular, ele acontece com a gente, poxa, a gente não tem disciplina para usar isso aqui, né? Um adulto, a gente chega em casa 11 horas da noite. Se a gente chega na pilha, a gente não deixa de olhar o WhatsApp antes de dormir. Você imagina, então, uma criança que está, criança ou adolescente que nasce nesse mundo tecnológico muito mais forte do que as nossas gerações, né? Então, o nosso propósito é, de fato, ambientar essa proibição como regra. E o mais legal dessa pauta, assim, ó, a gente não foi da... Ah, não é a deputada Paulinha ou a mãe Paulinha, não. Então, a gente perguntou para as pessoas, quando a gente posta um primeiro vídeo de uma experiência real, né? E a ideia é isso, a criança vai chegar na escola, vai deixar o telefone numa caixinha e terminou, bateu o sinal, acabou a rotina, inclusive, para ela ter um recreio saudável, os intervalos, ela poder se comunicar com os coleguinhas, entende? Melhorar o seu espectro de socialização, ela não vai ter o telefone. Ela vai ter na hora que bateu o sinal, vai embora para casa e pega o telefone para se comunicar com o pai e com a mãe. E a gente posta essa experiência e fala com as pessoas e foi uma enxurrada de pais e mães e professores e todo mundo concordando com a iniciativa, por isso que o projeto está aí. É, inclusive, é importante observar que já existe uma lei estadual que proíbe especificamente para o espaço da sala de aula o uso do celular, né? E o seu projeto de lei, ele trata, ele tem um caráter mais abrangente, né? Ele trata, inclusive, da restrição, por exemplo, no horário do recreio, né? Justamente para estimular essa questão da socialização. É, isso aí. E ele também tem um adereço relevante. Ele não vai deixar de cuidar da excepcionalidade. Eventualmente, uma criança que tem um problema de saúde que precisa, específico, que precisa daquele equipamento. Ou numa aula em que a professora entenda, o professor entenda que para o conteúdo pedagógico vale usar o telefone, ok. Mas, via de regra, nós vamos, de fato, retirar a ideia essa. Retirar o telefone ou o uso do telefone celular no ambiente de aprendizagem. Desde o momento que a criança chega na escola. Ela chegou na sala de aula, colocou o telefone na caixinha, fecha lá a caixinha e no final ela... Pega só na hora que termina a aula. É, isso aí. E qual a expectativa para a aprovação dessa matéria aqui na LESC, deputada? Mulher, o que eu vou te falar, né? Essa aqui é uma casa que tem 40 homens e mulheres com pensamentos muito divergentes. Mas sabe que a gente tem uma expectativa positiva de aprovação porque a adesão dos colegas, a empatia pela causa tem sido majoritária. A gente espera, tem a expectativa de que ele seja aprovado esse ano ainda para que no ano letivo próximo a gente já tenha esse novo regramento colocado. E vale dizer, não é só para a escola estadual. É para a escola estadual, municipal, pública, privada, enfim. É, até mesmo que esses problemas causados pelo celular para aspectos relacionados ao aprendizado, por exemplo, eles afetam também o aluno da escola privada. Sem dúvida. Então, o objetivo é que a gente possa ter a lei aprovada esse ano ainda, sancionada pelo governador, para que se construa essa rotina nos ambientes a partir do ano que vem. Deputada Paulinha do Podemos, muito obrigada pela sua participação. Obrigado eu, né? E eu quero também deixar aí uma mensagem para vocês, pais e mães que estão nos assistindo. Deixem aí na nossa rede social, aqui nas páginas também da LESC, a sua opinião sobre essa matéria, porque é muito importante saber o que vocês pensam a respeito. Muito bem, muito obrigado, deputada Paulinha. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga-nos acompanhando e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto